Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa fucking França aqui, sejam todos muito bem-vindos, deixa eu reunir meus exércitos aqui e dar um jeito, galera, ganhar um de estabilidade, isso é bom, a estabilidade eu tenho zero, pera, as vezes eu quero dar step up, pera, step up, step up, perfeito, dois de step, é muita coisa, isso aqui é sua capital? Portugal? A Alcia desistiu da capital assim tão fácil? What the fuck, Alcia? O que você tá fazendo? Vou pegar esse forte aqui agora, o que a Alcia tá fazendo, cara, a Alcia tá fazendo nada nessa guerra, tá mais perdida que barata tonta, né, eu tô bloqueando essa região, que é maravilhoso, quer dizer que essa cid aqui vai sair rápido, eu estou tirando Portugal da guerra, eu já decidi o que nós queremos aqui de Portugal, galera, nós simplesmente vamos mandar eles anular o tratado com a Alcia e vamos pegar War Reparations, basicamente é isso, tá, seria interessante talvez lidar com esse exército deles, pra que eles parem de exército exilado, deixa eu ver isso aqui perfeito em Roma de grana de War Reparations e Street Trade só Street Trade, será que tem como? tem ou talvez Transfer Trade Power Transfer Trade Power, grana e War Rep ele dá isso tudo uau vai deixar é ele vai deixar os estados papais vamos deixar os estados papais pobre aqui ah maybe transfer Trade Power significa que nós vamos ter mais controle no Trade Node de Genoa ok, I will take it ocupe slot diplomático, espero que não eu sinceramente espero que não eu acho que não ocupa mais não, não ocupa e tá aqui, né o Trade Power de os estados papais, não tá? cadê? 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 ok, transferindo Trade Power pra mim cadê o símbolo que eu estou recebendo Trade Power? cadê o símbolo que eu estou recebendo Trade Power? cadê? aqui, Trade Power aqui, pronto os estados papais está transferindo Trade Power pra mim maravilhoso ok isso significa que eu posso bom, eu não preciso mais dos pontos diplomáticos agora eu vou voltar a tentar influenciar o... isso aqui, tá? pra eu virar líder da cúria tá aí bem na frente do ponto agora e outra coisa que tinham me falado também, galera que eu não sabia eu confesso que eu não sabia de jeito nenhum, tá? é que dá pra forçar a religião, tá? nas nações e nós vamos fazer isso vamos forçar a religião por que não? certo? em sacções posso religião a Bavária tá na religião certa me engano hey why? a sociedade se é uma cidade livre então você não quer ok a Hevenberg também é a mesma coisa Baden Alsace Mains hey Mains why? um de províncias opinião sobre a gente ok vamos melhorar a relação com você então Provilations transformar esses caras aqui na base da diplomacia e aí você é uma cidade livre malditas cidades livres todas as cidades os caras se transformam então nem aí, né? e você opinião ok melhorar a relação com você também na verdade eu não vou melhorar a relação com você não deixa eu quieto isso aí esse cara aqui que tá fabricando em castelo é, então eu vou melhorar a relação com você sim você tem esse cara aqui em cima rolando é uma cidade livre? não então é uma atitude hostil em relação a mim eu tô em guerra Friesland atitude hostil também dá pra não ser hostil em relação a mim? malditos booster wonderbird verdant verdant deveria aceitar religião's unit não porque ele também não gosta de mim atitude hostil vou ter que melhorar muito a relação diplomática com esses caras, galera mas esse Enforço religião não gasta ponto imperial? não sei não falou que gastava falou? vamos olhar Lorraine isso Lorraine Force religion não, não gasta aqui não fala que gasta sim, eu tava com oito pontos continuei com oito pontos é isso cadê meu fucking exército? eu preciso derrubar mains o que aconteceu? ah os papais excomungaram Veneza é isso? pera o que? ué quem que vocês excomungaram? não entendi ou ele removeu a excomungação? não entendi sinceramente a minha relação com você tá no máximo maravilhoso o exército aqui tá parado não deveria pra cá e depois depois pra cá talvez por favor fala sério eu perdi o acesso militar através de Aragão Portugal foi lá e tirou o acesso militar malditos malditos o que é isso? 4, 2, 3 um The Médici vai aparecer não, não quero um The Médici The Tuscan Catolic Statement Reputation 50% mais barato ok prefiro isso não quero a Catherine The Médici ali não tem mais um forte aqui deixa eu contratar ela porque ela é mais barata cadê você? aqui você custa 3,58 do Katos e é Diplomato Reputation maravilhoso hello there Catherine how you doing? cara eu quero muito clamar esses tronos seria maravilhoso clamar esses tronos de dela como você tá vindo pra cá e eu não tenho acesso militar alguém me explica pera não tem alguma coisa muito errada aqui você está dando acesso militar para os estados papais Portugal tá dando acesso militar para você então eu não tenho acesso militar com Portugal faz muito sentido se chama roubar Portugal se chama roubar tá tá roubando ok você já senta me deu um pouco de grana aí é isso 667 do Katos e tudo mais só 343 vem pra mim que roubo ahn anulei o tratado é a única coisa que eu preciso War Reparations eu poderia pedir transfer trade power também não seria ruim mas eu acho que War Reparations o tratado de grana é melhor ok é isso tchau vem aqui Portugal vamos juntos meu querido é nóis deixa eu desfazer essas 6 aqui na verdade deixa eu começar a me preocupar com as outras nações que eu tenho que tirar cara eu não consigo enxergar guerra ah tá aqui já tá sendo completamente removida da guerra é agora aparentemente falta áustica só é isso e guerra ok então você vem a desfazer aquelas 6 ali e esse exército aqui eu vou deletar esses regimentos aqui pra cá simplesmente pra eu não ficar tão negativo assim galera eu tô 9 regimentos acima só e tô fazendo muito dinheiro de novo ok uau meu manpower holy deixa eu pegar essa tecnologia administrativa aqui continuar na frente do tempo pra continuar pegando grana e além do mais você me daria grana o que eu quero nada aqui nada ok eu tô pra ferreira salve meu querido obrigado pelos rocket chips tamo junto tá voltando perfeito ok 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 Austria hora de brincarmos hora de brincarmos Alcia pra brincar eu tô com um pouco de grana aqui deixa eu ativar não vou juntar mais grana isso aqui tá acontecendo faltam dois fortes aqui ainda na frente eventualmente a gente vai lá tirar esses fortes pegar esses fortes na verdade um forte aqui embaixo também que saco menos um inovativeness não me deu os dois de national unrest dinamarca religios tornoio e etc cara eu tô sofrendo muito atrito onde? aqui? 5% de atrito talvez seja aqui você também tá sofrendo muito atrito aqui uau muito atrito que é isso? oh good god aqueles eventos que fode a vida é muito ruim agora eu posso menos 15% e vocês dois vão perder 20 de lealdade nobreza e o clero nobreza é você e eu não tenho nada pra fazer que possa melhorar sua lealdade legal ou eu posso ganhar lealdade com esses caras e perder com os burgueses tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhor lealdade? não vocês também não oh good god por quê? qual o problema desse jogo? aqui os burgueses vão ganhar influência ok meu deus do céu a gente vai ficar negativo automaticamente não mas estamos perdendo muita grana caiu? não ainda não tirou ah ele tirou minha minha sigi daqui do wargo tem que vir fazer sigi um monte de coisa aqui fazendo essa sigi aqui que é maravilhoso depois eu vou ter que ir lá ocupar território austríaco vamos fazer isso agora vocês todos esses 10 canhões por enquanto fica quieto aqui e vocês se reúnam se reúnam ali pode ser vou usar esses caras pra fazer carpet sigi e eu tenho que fazer sigi aqui em wisna também que é meu wargo ok meu carro foi rebocado what 500 caramba mas por que que você foi rebocado caramba pra ferreira quer sair da guerra ok é é é é grana reparations precisando lá tratar de ninguém mas andrivers é interessante porque vai me dar prestígio eu preciso de prestígio também mas ok é acessibilitar não acessibilitar tá de boa eu não tenho release nation né tá ok é é é é é que já foi tem uma seja ali embaixo outra seja aqui em cima pra acontecer todas em montanhas obviamente espera que tem um sigi vem pra cá vai eu preciso pegar meu orgulho de verdade já era pra tá ficando bem mais isso aqui não tá ficando porque eu não peguei meu orgulho eu quero deixa chegar próximo ao final do mês eu não vou colocar um rest mais settler vou perder 10 pontos de iniciativas vou perder os 10 pontos de iniciativas deixa isso aqui ficar próximo do tico mensal ok próximo do tico mensal vou trocar esses caras aqui eu vou pegar isso aqui perfeito uma das coisas que eu deveria fazer é declarar guerra nesses caras mas dado a minha situação de manpower eu nem quero ah na verdade quero sim vai agora você tem alianças com outros dois outros dois nada a ver fala sério e você tem aliança com quem vários pelo menos vários a ver que daria pra pegar quer saber vamos declarar guerra em você primeiro eu quero um conquistador aqui tem 10 navios aqui em cima navios aqui vou ver pra cá o que eu tô bloqueando aqui ainda ah para os rebeldes cancelei a gravação sem querer aqui galera era só buscar um documento eu vou no hospital me custou 25 minutos tempo suficiente pra chegar meu carro não está mais lá perto da minha faculdade peguei um Uber cara mas pera o que aconteceu você estacionou em local em local proibido foi isso mesmo foi isso que rolou sai daqui burro isso que é meu oh fuck Jesus hold é bom minha quina muito bom inclusive eu já não tenho manpower mas muito errado aqui agora não está tão bugado assim eu estou completamente sem manpower deixa eu pegar manpower aqui doito só por causa disso aqui meu deus do céu manpower pedi um monte de claims aqui depois a gente faz nos nativos de novo estou bem despreocupado com os nativos por enquanto bem despreocupado o que está rolando aqui o que posso aclamar seu trono quero aclamar seu trono oh não deixa eu aclamar seu trono filho da mãe coloca um valor aí por favor coloca um valor aí vlanderburgo isso dois mil do manpower ou isso aqui raze vartex não pouca grana agora vou fazer um para cá vou fazer um carpet save aqui rapidinho terrible blood de algum lugar acabou deveria ter olhado de onde onde está auto save conforte nível dois acho que eu esqueci de deixar um exército pelo menos aqui então canhão quanto infantaria o canhão em teoria deveria perder em teoria o canhão deveria perder deixa eu colocar esse cara com com de fato perdeu caiu de fato estou sendo no power de novo e aí forte que ainda não caiu por incrível que pareça aí cai será que eu estou fazendo duas colonas de uma vez não sei acabou existe algum outro assim não existem soldados aos circos também não não dá nem graça fala sério fala sério não dá nem graça essa guerra aqui contra a Áustria a Áustria nem começou a ser problema aqui lugar aqui em baixo oh no será que eu não perco lá seria bem ruim o Wayne aqui né hey what quando esses caras já estão se entregando tem esses outros dois aqui em cima pra fazer sejam pra cá essa seja o que já está acontecendo pronto não disputadas nenhum ainda pois é amanhã é sexta eu não consegui resolver amanhã eles não funcionam no fim de semana já viu a merda uau você vai ter que pagar pátio esse tempo todo vai ter que pagar pátio esse tempo todo opa ferreira caramba cara cara atacar 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 nações que tem ideias defensivas é uma porcaria meu deus do céu é de novo pera quando que eu comecei a manter aquilo ali brandenburg tá fazendo um belo trabalho aqui né fala sério belíssimo trabalho de brandenburg fazer falsis na áustria não tem preço né não vai precisar porque amanhã dá pra resolver se por algum motivo eu não conseguir resolver aí é mais que uma 240 pra conta meu deus do céu credo em cruz credo credo vocês voltem parei tem que acabar deu 100% onde foi essa guerra não sei mais grana cara eu vou destroçar a áustria quero até olhar a áustria tá em quinto colocado quero ver pra quando ela vai olha o Teotônio fez o que? ah compartilhando o conhecimento perfeito praticamente 100% contra a áustria áustria e aí minha querida quero até ver quanto de grana que eu poderia pegar com ela 1500 mas não quero grana tá o que eu quero da áustria retornar cores não não pra hungria pra polônia principalmente tá polônia olha polônia polônia olha polônia 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 dá pra pegar todo tudo isso da polônia tem alguma coisa de fora sinceramente acho que não uau agora uma das coisas que eu precisaria seria pegar dois territórios aqui por exemplo tá então na verdade deixa eu pensar nesse tratado aqui galera um segundo feito voltei e galera é o seguinte tá eu vou soltar todo esse território aqui pra cima pra polônia eu vou pegar esse território aqui e vou soltar isso aqui pra hungria tá deve estar se perguntando ah cara por que você vai soltar isso pra hungria porque assim eu vou fazer borda com a hungria e vou conseguir vassalizar eles tá outra coisa bem importante aqui galera é pequena outra coisa importante esqueci ah tá tudo bem aqui eu vou pegar 36 pontos de prestígio tá vendo como a polônia vai crescer muito talvez ela comece a sair do controle aqui o liberdesire bom talvez não mas vamos começar a cuidar disso vamos pagar o débito vamos dar dois plaquetes aqui tá menos 20 e vamos fazer nosso tratado de paz maravilhoso ah não iron quality não ok maravilhoso ok ok então isso aqui é da hungria agora tá e isso hey no foi bem ruim hey bom de alguma forma aparentemente ele não tá contando distância entre as bordas agora ok vamos oferecer acesso militar de alguma forma ele não tá contando a distância entre as bordas agora eu não vou clicar nisso aqui né paul vamos talvez influenciar na ação tá eu tenho que tirar esse exército daqui também estão se movendo esse cara aqui tá se movendo tá se movendo caras aqui não perfeito todos vocês venham pra cá maybe você não é meu rival mais automaticamente assim uau coisa automaticamente a alça não é mais meu rival ok oh god eu perdi minha colônia ah não é que aqui fez sig ok vou dar você pra cá então acelerar o processo de colonização daquele lugar aviso eu tenho que dar um jeito neles depois deixa eu fazer revoke embargo com você isso não então recrutamento na verdade eu quero cara sabotar o recrutamento seria bem interessante mas é melhor não ah quero sim vamos por que não eu tenho um monte de spy network contra você então vamos usar com esse cara de volta deixa eu colocar neighborhood objects vocês ei você dá pra aceitar minha vassalização rápido bargo não nada disso influenciar assim do catos cara eles ainda não vão aceitar alfa jesus não preciso disso aqui tá deixa já sei vamos olhar as nações que não são católicas aqui vamos pedir gentilmente para que eles mudem tá ah você podia mudar hein podia mudar musburg tá afim heavensburg não tá afim você mens 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 tá afim oh god eu preciso de imperial authority no eu não quero adicionar nações agora fala sério tá além disso seria bom pagar os empréstimos desses caras antes que eles quebrem pagar o do fábio pagar o da suécia urgentemente pagar o da suécia uh wolf bullion sergio coral não tem suécia já paguei polônia tem um monte tem não pra ferreira pra ferreira ele tá né de gracinha comigo o cara deve muito mais dinheiro do que ele me manda de ouro aí não pra ferreira é zoeira deixa eu diminuir isso aqui antes que me dê problemas também galera eu preciso fazer com que esse cara aceite minha deixa eu ver uma coisa atitude em relação poder militar é de fato não tem ou eu aumento o trust ou eu aumento a reputação diplomática e as únicas formas de fazer isso nesse momento já que eu tô com mais um de reputação diplomática aqui seria através do legado papal e não tem jeito ah quer saber cadê você aceitaria certo não era você não quem que era você bad ok não não quero eleitorado eu quero religião caramba bem bem aceitaria perfeito isso aqui não dá ponto de influência papal oh holy crap tá eu vou ter que esperar não vai ter jeito filho da mãe falta muito pouco muito pouco tá tá território um alfo sério tá deixa eu tirar o embargo desse cara bom isso aqui aconteceu será que tem mais alguém voltando em você agora ah que pena áustria sorry sorry cara esse cara tá voltando em quem na escócia de alguma forma colombo tá voltando na escócia e de que ah essas cís aqui finalmente acabaram e você finalizar essas guerras aqui também na verdade eu pedi esses caras em separado e você 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 poderia não não poderia rap e grana não what why você considero lusiana grana ou reparations tchau agora você considero lusiana grana ou reparations tchau esse cara que eu não consigo ah essa sija que não era minha outro cara que declarou guerra eu sei o que não quero clicar naquilo ali de verdade esse cara aqui tá idle deixa eu começar a justificar guerras aqui eu acho que eu não tenho claims em você exatamente em você certo exatamente em você tenho tenho aqui eu não tenho nesse cara aqui também eu não tenho deixa eu construir um spinetron nesse cara aqui perfeito tutu sessões não faz aqui me dê taxa vai vocês estão vindo embora não não estão vem pra paraíso e para de sofrer atrito aí caramba você também vem pra cá e para de sofrer atrito realmente eu posso pegar alguma coisa tem alguma coisa de reputação diplomática não não tem o score spread prestígio ship trade power cara não tem nada aqui que vale a pena coloquei talvez ainda não estou usando mercenários vamos pegar isso aqui vai que eu volto a usar mercenários hungria come on man você quer no fundo você quer vou ter que cuidar daquele vou ter que cuidar daquele porque eles não vão cuidar daquele tem uma forma de eu de eu vassalizar esses caras rapidinho se eu declarar guerra na inglaterra se eu declaro guerra na inglaterra e pego territórios pra mim eu vou aumentar meu poder econômico e isso significa diminuir essa relação ali de french economic base significa diminuir isso aqui talvez eu devesse fazer isso talvez eu devesse fazer isso mas não sei galera eu vou encerrar esse episódio vou tentar alguma estratégia pra pegar a alegria de uma vez por todas tudo bem meu nome é o Waka como sempre foi um prazer ter vocês comigo aquele abraço até mais tchau